meu deus do céu olha o tamanho gente dá para entender e eu quero mostrar as morangos para você esse morango aqui não tem igual e cada um é seis sete oito reais por alguma coisa por aí olha look at the strawberries i swear to god i won't ever eat another strawberry from any other country except japan kiwi fruit is 100 yen a dollar for one apples again one for 100 yen cabbage one for 100 yen este daqui é 2 yen for much oh 180 maybe some of that stuff's 100 yen yeah i don't know what the stuff is mushrooms cebola cebola Do you want one of these big zikons? Nope. Look, they have mizunut, which you hardly ever find. What?